Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Como foi noticiado anteriormente, o atual campeão cruzway Enzo Amore está doente. E ele estava programado para participar do torneio misto da WWE que ocorrerá no Facebook, onde era esperado que Enzo Amore fizesse uma parceria com Nia Jax. Agora por conta da sua doença, foi anunciado que Nia Jax fará dupla com Apolo Cruz, substituindo Enzo Amore. Com certeza uma das principais dúvidas dos fãs é qual será o próximo rival de John Cena. Ele que recentemente se confirmou entrando no Royal Rumble Match, onde inclusive ele é apontado como um dos favoritos a vencer o combate. E agora foi anunciado pela arena onde ocorrerá o Fastlane que John Cena estará presente no show. Vale lembrar que esse ano o Fastlane será exclusivo do SmackDown Live. Sendo assim, John Cena deverá estar rivalizando com alguém da Brande Azul. E caso John Cena de fato vença o Royal Rumble Match, é esperado então que ele escolha o título mundial para disputar na West Romania. Como vocês acompanharam nos últimos shows do Raw, Seth Rollins e Jason Jordan estão formando uma dupla. E como a maioria de vocês também já sabem, Jason Jordan é filho do gerente geral e superstar Kurt Angle. E agora está sendo especulado que esse envolvimento de Seth Rollins com o filho de Kurt Angle deverá resultar em uma rivalidade dos dois. Onde é esperado que o arquiteto faça um combate com Kurt Angle na West Romania 34. E embora a Triple Age fosse inicialmente o mais especulado para enfrentar Kurt Angle, aparentemente o The Game deverá rivalizar com Braun Strowman. E foi esse o vídeo de hoje. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui!